O Corsau é um país mais duro. Tanto em um local, como emigrantes e turistas não estão a desfrutar. E já está com quase metade da população de Corsau tem sua raiz para fugir da isla. Por geral, emigrantes também estão a desfrutar para construir uma vida melhor para a família e a família. A Corsau é um bom para mim. A Corsau é um pouco mais saudável. Nós temos uma vida muito boa. Nós temos uma vida muito boa. Eu gosto da Corsau. Aqui está o pollo. A maioria dos migrantes estão em Corsau para trabalhar. Nós conhecemos como eles estão a desfrutar para a família. Mas eles estão trabalhando na América. Eles estão trabalhando na América. Eles estão trabalhando na América. Mas eles estão procurando mais trabalho. Mas eles estão trabalhando na América. Mas eles estão trabalhando na América. E a investigação, migração e integração na Corsau, que é um lugar entre 2001 e 2004, que é uma informação que eles estão aqui. O Ministério do Desenvolvimento Social, Labor e Bem-estar tem um emprego para investigação aqui, que é um foco para os migrantes dos procedentes de Colômbia, Haiti, Venezuela, República Dominicana e Jamaica. Ainda que não está assim, a gente quer que um migrante está viva de Anderstand. Ao contrário, um porcentagem mais pequeno que cobra Anderstand. Mas, apesar disso, eu sei, não sempre se trata de um migrante como um cidadão igual. Eu tenho 10 anos vivendo aqui, mas meus filhos têm 10, 7 e 5 anos. E, apesar do tempo, chega momentos em que um, de todas formas, se sente como um estrangeiro aqui, apesar do aporte e das ganas de viver em Curaçao. Muitos migrantes também têm um problema. Não podem vir para Corsau só se inscrever em uma escola de riqueza. O Prince Bernard é um grande escola que está disposto a inscrever muitos migrantes. A maioria dos seus alunos estão vindo do país, da região. Mas, apesar do que as crianças estão vindo de todas as escolas de todas as escolas. Uma filha de Colômbia. E que, depois, fez a VWU. E isso é um grande sucesso. Mas, apesar do que a gente não se escuta, não se escuta, não se escuta, não se escuta. Não se escuta, não se escuta, não se escuta, não se escuta. Mas, apesar do que a gente não se escuta, não se escuta, não se escuta. Os imigrantes aqui em Curaçao, em geral, não conhecemos e não se conhecem os direitos que têm. E as possibilidades, também em os deveres, talvez. Mas, seguro, os direitos não são fáceis de conhecer. Os imigrantes precisam serão vítimas de explotação e traficação de pessoas. Para o motivo dele, a investigação aqui é recomendada para criar uma linha de telefone para o caso dele. Para proteger os direitos dos imigrantes. Os imigrantes precisam ter o mesmo direito na cultura do Rio de Curaçao. Os imigrantes precisam ter o desenvolvimento da nossa isla. Eu gostaria de ver menos divididos os grupos étnicos aqui dentro da isla. Eu gostaria de ver todo o mundo trabalhando em conjunto por os mesmos objetivos. Estamos todos no mesmo barco. O que temos que fazer é que esse barco nos leve a todos ao melhor lugar possível. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Gente... Amém.